Agora, olha só, vocês poderiam me responder, por favor, esta questão que eu vos coloco, por que um vendedor fracassa? Como? O cara desiste? Show de bola, qual é o seu nome? Como? Antônio, obrigado Antônio. Atitude, falta de atitude, o que mais? Esse lado está ganhando, tá gente? Está 2 a 0, o que mais? O que mais? Insegurança, o cara não conhece o produto, por que? Falta de planejamento, não atende as expectativas, não tem empatia, o que mais gente? Não escuta, não conhece o produto, falta motivação, falta objetivo e assim vai. Pessoal, eu fui estudar esse trem aí, se quiser anota a estatística feita pela FGV. 15% fracassa, anota aí, porque não teve treinamento. Chegaram para o vendedor e falaram, ema, 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 cada um com seus pobrema. Eu aprendi na raça, você vai aprender na raça, se vira. Dá no que dá, o cara se desmotiva. Outros 15% fracassam, porque ele é um mau comunicador, perdão. Não entendi, André, o cara vai mandar um e-mail, manda samba com cedilha. É triste. Ou o cara vai vender, vai falar alguma coisa, aqui, aqui, aqui. Ele não tem o traquejo. Ele está em área errada, não é a área de vendas. Outros 20% fracassam, porque ele tem uma liderança fraca. Tem um adagio, um axioma, um provérbio popular indiano, que fala o seguinte. É preferível ter um leão domando ovelhas, do que uma ovelha domando leões. Pois é, gente. Liderança fraca, liderado fraco. Não existe milagre. Agora, 50%, de maneira irrefutável e inexorável, 50% é o quê? Isso aqui, ó. Atitude. Na nossa área de vendas, todos os senhores, senhoras, empreendedores, é a gente que tem que fazer acontecer. Sim. Sim.